Estou aqui, outra vez em busca desse abrigo, Do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho a direção. Estou aqui, por tantas angústias e conflitos, Como tantos outros tão aflitos, Sabem que você é a solução. Estou aqui, à procura do caminho certo, Como quem precisa no deserto, Por milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, venho iluminar meus pensamentos, Só você, eu sei, é a solução. Por isto, meu amigo, cada vez mais forte é a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro o seu olhar, sua presença, E elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida, Só você, eu sei, é a solução. A vida, só você, eu sei, é a solução. A vida, só você, eu sei, é a solução. A vida, só você, eu sei, é a solução. Por isto, meu amigo, cada vez mais forte é a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro o seu olhar, sua presença, E elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida, Só você, eu sei, é a solução.